Recém-casados, Fernanda Souza e Tiaguinho curtiram a noite carioca com os amigos. O casal aparece com o produtor Léo Fux e outros amigos em foto postada na madrugada desta quarta-feira em rede social. Comemorando bodas de papel alumínio dos meus afilhados, escreveu Léo na legenda da imagem divulgada no Instagram. Tiaguinho está muito feliz uma semana após ter dito sim a Fernanda Souza. Mais cedo, o cantor usou o Twitter para responder a um seguidor que perguntou como estão sendo os dias pós-cerimônia. O cantor então respondeu que está muito feliz. A top Gisele Bündchen encarou o frio e levou toda a família para um passeio por Nova York neste último domingo. Acompanhada de uma amiga do maridão Tom Brad, ela passeou sobre a ponte do Rio Hudson com a pequena Vivian de dois anos no colo, o primogênito Benjamin e o enteado John, que nasceu de um relacionamento do atleta com a ex-namorada. Foi em fevereiro também que Gisele e Tom completaram seis anos de casados. Sabrina Sato deverá comentar sobre um suposto vídeo em que aparece só de calcinha nesta quarta-feira. A apresentadora ainda não viu a repercussão da gravação que tomou conta da web na última terça-feira. Isso porque a Japa estava no Japão gravando reportagens especiais para o seu programa na Record. Algumas evidências da produção, como a pinta na testa da moça e uma tatuagem próxima do bumbum, levantaram a suspeita de que a Bela de fato é Sabrina. Contudo, há quem diga que o vídeo não seria necessariamente uma gravação íntima da moça, e sim apenas uma ação publicitária. Mas será? Esse vídeo que vocês acabaram de ver poderia ser um vazamento da minha intimidade, mas ele foi feito para chamar a atenção para um problema muito sério. Bárbara Evans foi flagrada saindo do carro de Kawan Raymond por volta das 9h30 da última segunda-feira. Depois de os dois deixarem o Projac, o ator teria parado o veículo a alguns metros depois da entrada dos estúdios de gravações da TV Globo para a filha de Monique Evans entrar. Segundo o jornal Extra, a loira aguardava a chegada do bonitão dentro do carro. De lá, os dois teriam seguido juntos até uma rua mais deserta, onde teriam permanecido por quase uma hora sem sair de dentro do carro do galã. Por volta das 11h da noite, o ex-marido de Grazi Massafera voltou ao mesmo local onde Bárbara havia deixado o carro. Para quem não sabe, Bárbara e Kawan estão gravando a série Dois Irmãos na Globo. Na trama, a Bela interpretará a personagem Lívia disputada pelos gêmeos interpretados por Kawan. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL